Essa é a aula 0 da disciplina de Física 3, Introdução ao Eletromagnetismo, onde eu vou apresentar o conteúdo do que a gente vai discutir ao longo do semestre e o que você precisa entender sobre a disciplina. Então tá, os conteúdos desse vídeo, ok? O que você precisa entender assistindo essa aula é do que se trata essa disciplina, Introdução ao Eletromagnetismo, Física 3, como vamos dividir essa disciplina, como ela se relaciona com outras disciplinas de Física Básica, o que você precisa saber para cursá-la, ou seja, os pré-requisitos, e qual a melhor estratégia para ter sucesso nela. Então, primeiramente, do que se trata a disciplina de Física 3? Física 3 é uma introdução, certo? Introdução, palavra-chave. É uma introdução aos fenômenos eletromagnéticos. Fenômenos, a disciplina de Física 3 é fenomenológica, o eletromagnetismo é fenomenológico, tá? Ele é experimental, ele é empírico. Ele surge de modelagem de fenômenos que você observa na natureza. Então, na disciplina de Física 3, nós vamos explicar esses fenômenos, tá? Vamos tentar dar uma visão microscópica e macroscópica deles. Eletrização, polarização, dielétricos, capacitância, vamos falar de dispositivos eletrônicos, capacitores, resistores, inventores, e assim vai até o final da disciplina, tá? E, além da introdução dos fenômenos, a gente vai introduzir a teoria eletromagnética. Teoria aqui está no sentido científico, tá? É uma estrutura que congrega com um conhecimento bem sentimentado, bem estruturado, provado, tá? E essa teoria eletromagnética, ela é estruturada como um conjunto de leis do eletromagnetismo, tá? Então, tem a lei de Coulomb, lei de conservação da carga elétrica, lei de Gauss, lei de Ampere, todas essas leis são fenomenológicas. Elas se consolidam no meio e final do século XIX com as equações de Maxwell, tá? E a força de Lorentz. Tá, então é isso que se trata a Física 3, é isso que você vai ver nessa disciplina. Como nós vamos dividir a disciplina de Física 3? Lembre que é uma introdução, tá? Então, vai ter três pedaços. A gente vai falar primeiro da eletrostática. Eletrostática, as cargas estão paradas, certo? Vai da lei de Coulomb até capacitores de elétricos. O nosso lembro de referência é o Halliday. Então, se você abrir o Halliday 3, volume 3, você vai ver que segue mais ou menos essa sequência que eu estou falando aqui. A segunda parte da disciplina é magnetostática, ou seja, a corrente elétrica, as cargas existem em movimento, tem corrente, mas ela é constante, velocidade constante. O campo magnético produzido por essa corrente também é constante. Então, essa parte da disciplina vai de resistores até a lei de ampere, passando por circuitos com resistores e capacitores e magnetismo. No final da disciplina, a parte mais elegante, mais próxima do eletromagnetismo de verdade, de adultos, é a eletrodinâmica. Mas lembra que ainda é uma introdução. E vai da lei da indução até as equações de Maxwell, passando por circuitos de corrente alternada, RLC com gerador de corrente tensão harmônica e magnetismo na matéria. Como a física 3 se relaciona com as outras disciplinas da física básica? É um tijolo importante aqui. Você não pode ver ele independentemente. Diversos conceitos que aparecem na física 3 são similares e sinergéticos. Eles trabalham juntos. Eles favorecem uns aos outros. Esses conceitos são apresentados na física 1 e especialmente na física 2. Então, você tem densidade de corrente e fluxo, que já apareceu na hidrodinâmica. Tensão na forma de densidade de energia, que aparece lá na estática. Força como uma lei de quadrado do inverso da distância, que aparece na gravitação e na gravitação. A energia mais dada no sistema de partículas, que também aparece na gravitação. Oscilações amortecidas, forçadas e ressonância, que aparece lá em oscilações, e a gente vai ver aqui no circuito RLC. E atrito, energia cinética e trabalho dissipado, que a gente vai lá na física 1 e física 2. E a gente vai ver o efeito Joule na física 3. A física 3 termina exatamente onde começa a física 4, que é a propagação de ondas eletromagnéticas. É como se física 3 e física 4 fossem uma única disciplina. Você termina a introdução do eletromagnetismo e começa a introdução à física moderna. Ótica, relatividade e mecânica quântica. Então, sem física 3, você não consegue fazer física 4 de jeito nenhum. E sem física 1 e física 2, você vai ter uma dificuldade colossal de entender a física 3. O que você precisa saber para cursar a física técnica 3? Bem, essencial, cálculo 1. Sem cálculo 1, cálculo de uma variável, você não consegue resolver praticamente nenhum exercício de física 3. Essencial, geometria analítica. Você tem problemas lá, por exemplo, você quer calcular, tem um anel de cargas, o anel está todo carregado, tem cargas elétricas nesse anel, e você quer calcular o campo elétrico num ponto aqui, a uma distância Z desse anel, do centro do anel. Você quer calcular o campo elétrico aqui. O que você faz nesse problema? Você divide esse anel em pedacinhos. Então, você diferencia o seu anel em pedacinhos. Você pega pedaços DLs, pedacinhos. Cada um desses pedacinhos vai estar uma distância R, aqui do ponto onde você quer calcular. Cada um desses pedacinhos vai produzir um elemento de campo elétrico. Então, percebe, cálculo diferencial. Não só isso, geometria analítica. Você precisa saber ângulos, você precisa de coordenadas em três dimensões. E uma vez que você encontrou a expressão para esse campo elétrico, que ele é diferencial e vetorial, você integra sobre todos os pedacinhos. Então, se você não souber cálculo 1 e você não souber geometria analítica, você praticamente não faz nenhum exercício de física 3. Lembrando que isso é introdução ao eletromagnetismo. Também é essencial física 2, porque com a física 2 você vai ter uma facilitação muito forte na física 3. Os conceitos que aparecem na física 3, como eu falei antes, já aparecem antes na física 2. É importante não essenciar o cálculo 2, cálculo com mais de uma coordenada, porque normalmente você simplifica os problemas de física 3 para ter uma coordenada só. E álgebra linear você usa um pouquinho de matrizes em circuitos. Física 3 é sinergética com cálculo 3. Os exemplos que você vê lá no cálculo 3, você vê exemplos de eletromagnetismo. Então, é bastante sinergético. Lembrando que cálculo 3 é aquele cálculo diferencial, vetorial, que aparece divergente, rotacional, aparece o nábulo. O que você precisa saber para cursar a física 3? Eita, repetido isso daqui. Foi mal. Qual a melhor estratégia para ter sucesso na física teórica 3? Bem, você tem que estar afiado em cálculo de geometria analítica, porque a maior dificuldade dos alunos é montar e resolver a parte matemática dos exercícios, como eu falei antes. Treinar o punho, fazer pelo menos 5 exercícios por dia, de forma distribuída. Não adianta você fazer 50 no fim de semana e passar a semana sem fazer nenhum exercício. É muito mais eficiente fazer um pouquinho por dia, para estar sempre aquecido. Tudo bem? E tirar dúvidas dos conceitos mais obscuros, porque a física 3 tem um monte de conceitos obscuros. Então, eu dei um exemplo aqui. Se a força magnética assume uma carga dependente da velocidade, o que acontece quando mudamos o referencial? Esse daqui é um grande paradoxo que aparece lá quando nós estamos discutindo força magnética. Você tem que tirar dúvidas desses conceitos, senão você vai travar. Então, esse é um pedaço da física aqui, esse daqui é um pedaço de treinamento, todas as disciplinas precisam, e isso daqui é um pré-requisito essencial, que se você não tiver, você não vai conseguir fazer. É isso aí. Nós nos encontramos agora na próxima aula 1.